Salve galera, beleza? Alguém de vocês conhece esse tipo de ferramenta? Pra que que ele serve? Será que ele é funcional? Pra que que esse tipo de ferramenta serve? Ele serve pra essas beiradas aqui, ó, quando elas rompem, quando dá aquela quina, certo? Tanto faz no capu, como tampa traseira, como porta. Aqui, todo mundo sabe que aqui a gente não tem acesso, é onde que a chapa virou e fechou. Não tem acesso aqui, não tem como eu ter acesso aqui. Se eu forçar uma rabo de peixe aqui dentro, ela vai dar uma marca aqui fora. Eu posso até tirar a minha mocinha aqui, mas eu vou deixar um risco que eu não vou conseguir tirar. Certo? Então, essa ferramenta, ela serve pra isso. Pra ela pegar bem aqui embaixo, certo? Na onde que você tem a virada, ou na onde que você tem a mocinha, ela vai empurrar a lata de baixo pra chegar na lata de cima. Então, vai tá aqui, ó, a lata e a outra lata vai tá encostada. Ela vai empurrar essa lata aqui, que vai empurrar a outra em cima, certo? Na medida, você vai olhando e você vai vendo na hora que ela vai dar aquele carocinho. Ela dá um carocinho bem redondo. Depois é só você espalhar, beleza? Então, ela é um acessório que é acoplado com alicate, certo? Ela encaixa certinho dentro do alicate. Você trava ela embaixo, certo? Olha, fica desse jeito. Você entra com ela embaixo da chapa. Você vai tá com a luminária virada pra você. Você vai ver o amassado e na hora que você pressionar, ó, a ponta dela vai tá certinho aonde que você quer que empurra a lata pra cima, certo? A lata de baixo, ela vai se amassar, encostar na lata de cima e fazer aquele grãozinho, certo? E aí você vai olhando e vai dosando o grãozinho. Você aperta a mão aqui, ó, e vai empurrando ela pra cima ou pra baixo, um lado ou pro outro. Então, isso é uma ferramenta... Ela tem as suas desvantagens. Por que tem duas? Uma é maior do que a outra. Uma, ela é mais chegada pra beirada, que ela é mais estreita do que a outra. É caso, se eu precisar aqui, vai lá no fundo, mais pra dentro da chapa, eu uso essa. Se eu precisar que venha na ponta da chapa, porque se eu for essa aqui, ó, eu vou ter que chegar o alicate muito pra fora. Então, aí eu vou perder a base do alicate. Então, eu uso a outra, ó. Aí ela pega na base aqui, certo? Aqui vai depender do que eu preciso aqui. Se eu tenho buraquinhos, eu vou usar uma pontinha cabeça redonda. Se eu tenho um vínculo, eu vou usar uma ponta redonda. Então, eu desenrosco, coloco a ponta que eu quiser aqui, que melhor vai me satisfazer, certo? E entra com o processo. Tanto funciona de baixo pra cima, como de cima pra baixo, certo? Você tem que sempre lembrar aqui, de baixo pra cima, vai dar uma marquinha na tinta, beleza? Dependendo da ponta que você estiver usando. Se você virar, você vai ter que tomar cuidado em cima. Mas toda aquela quina, aquele esgueio ali, que deu a chapa, aquela ruptura da chapa, aquele ali volta completamente. Então, é uma ferramenta. Pra quem ainda não conhece, um acessório muito top. Não é muito barato, certo? Já vi de mão, que não é muito barato. E também não é muito utilizado. Então, é muito, tipo assim, é um serviço que não chega todo dia, certo? Mas é um acessório que, quando você precisa, faz toda a diferença, certo? Antes de você ficar se matando, trincando a tinta, ou falar pro seu cliente que não tem como fazer o serviço, esse acessório vai te ajudar bastante. Beleza? Espero ter gostado. Se puder, se inscreve no canal, deixa o seu like. Se gostou, se você não conhecia, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Sou muito grato por isso e tamo junto!